Cabeça de nós todos, o moleque tem uma lâmpada na cabeça, o moleque parece o teu alienígena, todo magro, todo magro. Caralho, o que isso mais tá falando? Moleque, o apelido desse moleque, quando a gente era menor, era velhinho. Porque esse moleque tinha 10 anos e tinha uma cara de quem tinha 70. Parecia um velho todo enrugado. Chamava ele de velhinho e ele ficava puto. Pode gastar. Caralho, o apelido do moleque era velhinho porque o moleque parecia que tinha 90 anos com 10. Filho da puta, caralho, quer gastar ele? Filho da puta.